Diante da dificuldade em manter a população carcerária sob controle, o Estado criou a Diretoria-Geral de Administração Penitenciária. O objetivo é fortalecer e estruturar o sistema prisional para conter fugas, rebeliões e o favorecimento de presos, que lá de dentro comandam o crime organizado. Mas esses problemas não são apenas da região metropolitana de Goiânia. Se estendem a todas as cidades onde existem presídios. A cadeia de Anápolis, por exemplo, já aparece de forma negativa no noticiário há pelo menos 10 anos, sempre envolvendo assuntos como superlotação, fugas, mortes, falta de estrutura e de pessoal e presos recebendo favores e regalias. Em novembro, a polícia e o Ministério Público comandaram a Operação Regalia 2. O diretor do presídio e o chefe de segurança foram presos. Nas celas foram encontradas armas, drogas e 30 mil reais em dinheiro. A investigação teve início depois que chegou ao conhecimento das autoridades, que presos passavam fins de semana em casa e havia até um motel improvisado dentro da cadeia para atender os criminosos. O chefe de segurança que estava sendo investigado e outro agente prisional foram mortos a tiros. Num princípio de rebelião, um dos detentos também morreu. O clima é de insegurança, conforme relata o presidente do Sindicato dos Agentes Prisionais. A situação aqui está crítica. De ontem para cá, três EPT pediram destrato, um ASS pediu exoneração. O efetivo aqui está com 12 agentes só no plantão. Não tem munições, muito poucas munições que tem aqui. Os presos não estão acatando a ordem dos agentes prisionais. Aqui pode explodir a qualquer momento. Uma força-tarefa foi montada para investigar a morte dos agentes e identificar quem comanda o crime na cidade. Isso é um ataque ao Estado. Por isso que nós determinamos que fosse feita essa força-tarefa, no sentido de elucidarmos e darmos uma resposta o mais rápido possível para a sociedade do Estado de Goiás. Mas para solucionar de vez o caos, este especialista em segurança pública explica que são necessárias várias medidas que ataquem a causa do problema, ao invés de apenas punir o criminoso. Nós precisamos mudar a ótica, o eixo no tratamento da violência no Brasil. Nós precisamos sair dessa dicotomia de polícia-judiciário e entrarmos também, fundamentalmente, na situação da prevenção. E essa prevenção, ela é multidisciplinar. Ela envolve não só os órgãos públicos, não só o poder público nas suas três esferas, mas envolve também a sociedade. E essa é a sociedade.